Eu fiz da nossa noite com a mão do Taral Falei um salve para lá e protegeu com a nossa sença O Naimano, o Amau, a Copa e o Muto, nós viveu Eu vou dançar o ponto Estava estudar com o GV E a cor foi soltou o tanto de S&M Eu vou dançar o ponto Eu fiz da nossa noite Eu vou dançar o ponto Eu vou dançar o ponto Olá, eu sou o Luiz Estamos de volta, novamente, de novo, outra vez Para mais um Ressaque em Investigação E dessa vez vamos mostrar O Lado Obscuro da Música, Zona de Perigo, de Léo Santana Mas primeiro, já se inscreva no canal, dê like, ative o sininho de notificação Para ficar por dentro dos fatos que são notícias no Brasil e no mundo Aqui, nesse canal que é supimpa Então, sem mais delongas Bora para o vídeo Roda a vinheta Amigos e amigas Atendendo a milhares de pedidos Voltamos então com aquele nosso conteúdo de sucesso aqui do canal Onde revelamos os planos macabros dos seguidores da nova ordem mundial E escancarmos para vocês toda a verdade Por trás dessa mídia podre do Brasil Em especial, mensagens subliminares Em músicas Que não tem sequer um motivo aparente para fazer sucesso Mas de uma forma totalmente obscura Elas acabam fazendo sucesso E entrando nas casas de milhões de brasileiros E assim, levando para essas casas Energias negativas Não é de hoje que vemos revelando essas mensagens subliminares em músicas Porém, é nessa época do ano Em que os cantores extrapolam Aproveitando o carnaval Com esse clima de pecado Pessoas loucas para praticarem o coito Sem pensar nas consequências Há várias músicas que os iluminatis usaram Para fazer lavagem cerebral nas pessoas esse ano Porém, hoje vamos falar da música Zona de Perigo De Leo Santana Só pelo nome Já mostra algo subentendido Na palavra Zona Todos sabem o que significa Zona Não é mesmo? É aquele lugar Onde mulheres fazem um coito em troca de dinheiro O famoso Prostíbulo Puteiro Cabaré Bordel Enfim, lugar destinado a safadezas E aqui, Leo Santana Já mostra de forma bem escancarada No nome da música O que ele quer passar para seus fãs Bom, vamos analisar então o clipe oficial Que foi publicado no próprio canal do suposto cantor Leo Santana Logo de cara Já nos deparamos com essa imagem satânica Normalmente as mensagens são subliminares Mas Leo Santana Fez questão de mostrar escancaradamente Só não vê quem não quer E o próprio público aceita tudo isso Vai procurar uma igreja menina Vigia irmã Vigia Vem E vem sentando Gostou sempre o pai As transições do vídeo São feitas com fogo E todo mundo sabe onde tem fogo Não é mesmo? No rabo do carruxo Não preciso falar nada Quem tá feliz faz o ele Agora sim tá explicado Ele fala na cara dura Quem tá feliz faz o ele Só podia ser petista mesmo Para querer levar o demônio para a casa das pessoas Mas aqui não Leo Santana Aqui não Ele finaliza a música fazendo esse gesto Gesto muito conhecido pelos adoradores do Baphomet Muito assustador Mas não para por aí Como de costume Colocamos essa música do mal Para tocar de trás para frente E já adianto que o que vocês vão ver a seguir Deixarão vocês estapufetados Só continue se tiver mesmo coragem Bom vamos lá Ouçam com seus próprios olhos Reparem que ele fala claramente Ele quis na nossa noite Com a mão nunca irá ofender E isso vai proteger Com nossa essência Horripilante Mas não para por aí Agora ele diz Zenir faz suco O Neymar normal Cai muito Cai pouco Não é de Deus Não preciso falar nada Mas continua Agora ele diz Qual é seu nome? Diabo Talvez tu está com a gente E aos poucos Todo mundo vai lhe servir E fui condenado Lhe devo minha alma Qual é seu nome? Diabo Muito assustador Mas continua Agora podemos ouvir Ele é o Diabo Sim bem forte A nossa vida acontece Horripilante Mas tem mais Curta aí quem ouviu E ainda tem mais Aí para Aí para Aí para com isso aí Ouçam novamente Aí eu parei Bom essa é a prova De que esses supostos Cantores fazem Pactos para Alcançar o sucesso Bom E para provar Que não precisa De pacto Para fazer Uma música De sucesso Eu fiz uma música Que com certeza Se for Trabalhada Com algum Profissional De verdade Será a música Do carnaval E desbancará Essas músicas Lixos que estão Cotadas Para serem O hit do verão E o melhor A minha não tem Mensagens subliminares É mais ou menos assim Já chegou o disco Voador O mundo hoje Tá De cabeça para baixo Até ovnis estão Invadindo nosso espaço Mas não vou brigar E nem vou correr Sabe por que E Sou do time Bom Fica aí a dica Para quem quiser Gravar Certeza que Será sucesso Então amigos E amigas Vou ficando Por aqui Esse foi o vídeo De hoje Espero que tenham Gostado Se não gostaram Não tô nem aí Mas se inscrevam No canal Dê like Ative o sininho De notificação E lembre-se A música Zona de perigo É péssima Porém Só fez sucesso Por conta de pacto E também por conta Dessa chulapa De homem Rebolando Na maior falta De educação Mulheres vão Procurar uma igreja E parem de babar Para esse guarda-roupa Até mais Tchau 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 Tchau